E durante a treta ali de Bruno e Lisiane, né, o Guipa se meteu, xingou o Bruno e depois teve o Caio, que também agora quis se meter e sobrou pro Caio. Lisiane tá partindo que nem um furacão pra cima de todo mundo que tá se opondo contra ela. Obviamente tá polarizando a casa, se a gente levar em consideração, tamo vendo um grupo se formando, de contramão, outro grupo também, né, Lisiane contra Bruno, por assim dizer. Ainda mais nesse começo, acredito que tá bem precoce pra se fazer grupo, mas olhando assim a grande conquista, tô vendo ali alguns grupos se formando, por assim dizer. Vai ficar polarizado essa casa, se liga nessa. Briga com ele, você viu o que? Ele falou que eu não posso falar, só você que pode se meter na briga dos outros, só você que pode se meter na briga dos outros, ninguém vai falar comigo. Tá viajando, Lisiane, tá viajando, Lisiane. Valeu, cara, valeu. Completamente proporcional, ele sequer levantou a voz pra você. E daí? E daí? Você viu o que ele falou? Que ele quer colocar cada um que reação, Caio? Você sempre se mete na briga dos outros. Eu estou conversando com ele. Vixe Maria, viu, cara? Vixe Maria. Se eu tivesse ele ia falar, me meto mesmo, me meto na briga dos outros mesmo, hoje tô no reality show, é pra se meter na fofoca dos outros. Mas é barraco, cara, é barraco. Eu acho que o Caio deveria deixar ali, tipo, a Lisiane se acalmar primeiro, né? Porque querer se meter agora, falar, ah, você tá muito alterada, exaltada, não rende, cara, não rende. A pessoa tá ali irritada depois de uma votação, né? O negócio é esperar mesmo, esperar a poeira baixar pra chegar e conversar. Naquele momento, eu acho que você errou, ficou descalibrada a situação, né? Mas o que o pessoal quer é se meter na treta, pra treta se voltar a ele e arrumar enredo. Essa é a real. Depois do último BBB, onde tivemos várias pessoas contribuindo para o enredo dos outros, dessa vez, acho que os realities vão mudar um pouco. Vai todo mundo querer puxar pra si. E isso é bacana. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. É nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal.